Hey! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Eduardo Inácio e aqui na Joy Games você encontra tudo sobre fighting games. E hoje nós iremos jogar pela primeira vez o jogo, o Arv Heaven, que é parecido com o For Honor. For Honor eu joguei em 2017 no Playstation 4, tem quase um tempão já. Aqui em jogar nós temos o batalha tradicional, batalhas ranqueadas, mata-mata de vento, batalha de bot. No batalhas tradicionais, junte-se à luta, você entrará em uma batalha com inimigos condizentes com seu nível de habilidade. Ranqueada vai estar disponível em breve. Mata-mata, você não pode receber recompensas ou missões de progressos neste modo. Batalha contra bots inimigos junto com seus demais jogadores. Vamos aqui no tradicional, mano, porque eu joguei aquele de bots e achei divertido até, né? Entrar. E esse modo aqui eu não conheço, não joguei ele anteriormente, mas vamos ver como funciona. Até o fim da batalha, alterar a personagem. Eu vou jogar com esse Warhammer. Ele tem um... Um porrete na mão, né? Evento gigantesco do porrete. Mata-mata de equipe. Gela, você sofre menos dano que Daniel ao usar o capacete. Cara, eu só cheguei a jogar o modo contra-bote, né? Então eu não sei como ele funciona. Pelo que eu não entendi, nem trio. Ó, Milka, Torono, sim. Vou escolher de novo o personagem. Aí tem um ponto onde nós vamos cair, né? Eu que seleciono. Beleza. Vamos, já ativou as equipes, tá desativado, tá? Desabilidade. Segura o RT pra carregar e soltar. Ai, ai. Ai, ai, passei da escada. Vamos lá. Ai, ai. Eita, mexilas. Ai, caramba, vou morrer, mano? Parece pra mim que eu me reanimar. Caramba, eu não me reviveu não, mano. O de verdinho ali é o... O amiguinho, né? Ah, é o RT que defende, mano. Pensei que era o RT. Cadê, cadê, cadê? Vai, cadê, cadê? Pode pular, mano. Eu sou o único que faltou? Tá. Nossa, vou morrer. Credo, velho. Eles não reanimam, mano. Acho que eles nem tão vendo, velho. Vamos lá de novo. O que tá outra vez? Ó, o A pula. O RB bate. O Bacill, mano. O LT defende. Tem um botão de esquiva. Mas, mano, dá muito dano, velho. Poxa, estão jogando um bobo em mim, mano. Sai fora. Mano, eu só morro, velho. Não, mas eles não estão nem aí, mano. Estamos mais forte juntos. Ninguém veio salvar, não. Tô cagando. Não me parla. Não tô conseguindo defender. Cara, o For Honor, eu achava mais fácil a movimentação, mano, do que esse jogo aqui, velho. Eu acho que eu dou o Respawn, mano. Ah, aqui, ó. Pegou a Free Fire, vai. Toma. Toma, tem um, matei um. Vou matar outro, hein? Aí, pô. Consegui matar. Nossa, veio uma águia. Incrédulo, velho. Me ressuscita, mano. Aí, pô. É mais fácil. Eixi, não deu tempo. Ó, Y, B. Ih, me lambeu, mano. Tem três contra mim. Aí também é sacanagem, viu, mano. É fora, mano. Não dá, não dá pra pedir ajuda aqui pra ressuscitar. Eu vi muito rápido os bonecos, mano. Ai, 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 ai. Quando vem, vem três, mano. Isso, ressuscita. Vai, 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 vai. Ninguém me reanimando aqui, mano. Não reanimaram de novo. Nós temos isso. Certo, vai. Não vai. Vamos lá. Caramba, tem que pegar o esquema da movimentação. Poupou minha kill, safado. Vai, bate. Toma. 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 Eee, caramba, mano. Mano. Detonei agora, hein. Boa. Aonde, aonde? O esquema aqui é jogar defendendo, mano. Vamos lá, ó. O esquema é jogar defendendo, esquivando. Que, meu? Nossa. Caraca, não vem ninguém pra ajudar, mano. Meu time vai perder, mano. Sete contra quinze. Tem um esquema aqui na movimentação do controle. Que ele vai te dando, ó. Ele tem a defesa e tem o botão de esquiva também. Ó. Tem a esquiva e tem a defesa. Aí você segura o botão e aperta o outro, mano. Não tá defendendo pra esquivar. É difícil, mano. Vamos tentar isso de novo. Ó, vacilei aqui, mano. Caramba, a marreta é muito lenta, mano. Caramba, mas por que tá tão... Caramba, mas por que tá tão... Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo nenhuma coisa. Aqui é contra os adversários do meu nível. Não aparece bot, né? Eu pensei que iria aparecer bots também, mas não apareceu não. Melhor jogador. Leite Monange. Não tem respostas. A grana me ensinou a ser humilde. Vamos ignorar. Eu achei esse personagem muito lento, mano. Não, o nível dos caras, velho. O meu nível tá bem baixo. Bem abaixo do deles. Tem nem como comparar. A do meu próprio time, eu só tenho menos level ali de experiência. Tá vendo? Eu tô jogando com esse maluquinho aí de porrete, mas, mano, muito pesada a arma. Ó, vem XP de ponta. 3357. Passe mundial. Ponto de vantagem. Talentos The Joy Games. Conculou 5 partidas pra descobrir o seu talento de batalha. Ah. Até agora foi duas, né? Uau. Bem, e é isso. Eu espero que você tenha curtido essa primeira gameplay do War Heaven aqui no canal de Joy Games, beleza? Onde você encontra tudo sobre fighting games. Sempre de segunda a quarta e sexta-feira, meio-dia e 45. Lembrando também que as nossas lives estão acontecendo sempre de terça e quinta-feira. Na Twitch, Kiki e também aqui no YouTube, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.